Fala pessoal! Professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e vamos resolver no vídeo de hoje uma questão do ENEM de 2015 sobre regra de três composta. Se você não for inscrito no canal e quiser mais aulas como essa, inscreva-se no canal e deixa pra mim também o like, por favor. Então, sem enrolação, vamos dar início à questão. Bem pessoal, a questão do ENEM de 2015 já está aparecendo aqui do lado pra vocês. Vou fazer a leitura dela. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Bem pessoal, então já retirei as grandezas que são funcionários, camisetas e horas. Na primeira situação, eram 36 funcionários, 5.400 camisetas, 6 horas. Na segunda situação, vão ser 96 funcionários, vão ser 21.600 camisetas e aí quer saber as horas, tá? Agora nós precisamos colocar setinhas para avaliar se as grandezas são indiretamente ou inversamente proporcionais. Nós fizemos um combinado na aula teórica, que na coluna do X nós colocaríamos a seta sempre para cima. Se você não viu a aula teórica, vai estar aparecendo para vocês o card aqui em cima. Assista a aula teórica antes da aula de resolução de questões, beleza? Vamos lá então, coluna do X, setinha para cima e agora você precisa colocar a setinha nas outras colunas. Aí eu aconselhei vocês que tampassem os números. Vai ter uma perguntinha de horas e camisetas e uma perguntinha de horas e funcionários. Se eles trabalharem mais horas, eles vão produzir mais camisetas ou menos? Mais camisetas, né? Então, a setinha das camisetas também é para cima. Agora, horas e funcionários. Se eles trabalharem mais horas, eles vão precisar ter mais funcionários ou menos? Se você ficar em dúvida, você pode inverter a ordem da pergunta, que provavelmente vai facilitar. Se você tem mais funcionários trabalhando, eles podem trabalhar por mais horas ou por menos horas? Por menos horas, né? A gente tem mais funcionários para gastar menos horas. Então, são inversas. Se essa está para cima, eu vou colocar essa para baixo. Tá lá. Agora, nós vamos montar a proporção. A coluna do x fica sempre antes do igual. E as outras colunas ficam, depois do igual, multiplicando. Como essa está para baixo, você vai ter que inverter. Vai ficar 96 sobre 36. E essa daqui você repete. Bem, pessoal, agora vamos simplificar. Dá para a gente simplificar 5.400 e 21.600 por 5.400. 5.400 por 5.400 vai dar 1. 21.600 dividido por 5.400 é 4. O 96 divide por 4, você pode simplificar. No lugar do 4, nós vamos ter 1. E 96 por 4 dá 24. Beleza. Vou reescrever para não ficar embolado, tá? No segundo membro em cima está ficando 24, né? 24 vezes 1. E embaixo está ficando 36. Aqui nós podemos simplificar o 6 com 24 por 6, né? Vai ficar 4 e 1. E o 4 com 36, tá? Aqui sobrará 1. Aqui sobrará 9. Aí a gente multiplica cruzado. x vezes 1. x. 1 vezes 9. 9. 9 horas, né? 9 horas é a letra C. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Fizemos aí a questãozinha de 2015, que foi regra de 3 composta. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like para mim e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!